Doutor Sebastião, para o senhor, que é um grande estudioso da segurança e saúde do trabalho, o que representa um acidente dessa proporção, como aconteceu agora na barragem de Brumadinho? Olha, vai representar muito e terá uma grande repercussão ao longo dos próximos anos, porque ele é o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Até então, o maior acidente ocorreu em 1971, na Gamileira, em Belo Horizonte, quando morreram 69 pessoas e mais de 100 feridos. Mas o que se espera, lamentavelmente, neste caso de Brumadinho, que o número vai passar de 330 ou mais, apenas mortes. Então, isso certamente vai levar à revisão de um marco normativo da segurança e saúde do trabalhador e, certamente, poderá ter até, nesse sentido, um efeito de mudar a percepção brasileira sobre a legislação de segurança e saúde do trabalhador. Porque, na realidade, acontece no Brasil 10 acidentes de Brumadinho por ano. Só que isso acontece de forma diluída e não causa tanta repercussão. Mas a grande maioria dos acidentes são previsíveis e, se são previsíveis, são também preveníveis. Certamente, agora, com todos voltados para apreciar o acidente, suas causas, suas falhas, por que aconteceu, como poderia ter sido evitado, isso vai gerar uma mudança normativa. Talvez teremos um novo marco normativo sobre segurança e saúde do trabalhador no Brasil. E qual é a atuação da Justiça do Trabalho nesse processo todo, nesses desdobramentos que virão? A Justiça do Trabalho, como acontece com o Poder Judiciário, só entra mais tarde quando as partes não resolverem diretamente o conflito. Por que? Nesse primeiro momento, chega a fiscalização, o Ministério Público, o Auditor Fiscal, a fiscalização ambiental, as diversas autoridades verificando como ocorreu, documentando o que ocorreu, tentando identificar as causas do acidente para depois apurar as responsabilidades. Mais tarde, se a empresa não chegar a um acordo direto com cada uma das vítimas ou seus dependentes, certamente essas vítimas poderão vir à Justiça do Trabalho pletear a indenização que entendem cabível. E a Justiça vai decidir o cabimento, o valor e os beneficiários. É verdade que a Justiça do Trabalho até já atuou de uma forma preventiva, bloqueando valores para garantir a indenização, mas é uma forma precária apenas preventivamente. Certo. E qual que é a atuação do Programa Trabalho Seguro na prevenção dos acidentes? A Justiça do Trabalho, desde 2011, trabalha, tem esse Programa Trabalho Seguro. E agora ele assume uma importância ainda maior, porque nós não queríamos no Poder Judiciário ficar tão somente deferindo indenizações sem contribuir para evitar o acidente. E todos nós agora, qualquer pessoa razoavelmente bem informada, está cogitando por que não foi tomada tal prevenção, por que não foi feito tal cuidado. Então, certamente, em momentos como esse, percebe-se mais ainda a necessidade da prevenção. Aliás, a própria palavra prevenção já tem uma grande lição. De onde vem a etimologia da palavra prevenção? Prever. Ver antes. Então, o especialista com o olhar cuidadoso, ele enxerga os riscos, as probabilidades de acidente e trabalha para evitar que esse risco se materialize no acidente de fato. E agora, analisando os casos ocorridos, certamente a prevenção ficará mais rigorosa e mais cuidadosa. Nós chamamos caso fortuito aquilo que é imprevisível. E a lógica nos diz que é impossível fazer prevenção do que é imprevisível. Mas se certas questões são previsíveis, eu tenho que tomar as medidas preventivas. E essa ocorrência, certamente, vai colaborar para intensificar o que já está escrito da norma. Vai colaborar para tornar real o que já é legal. Ou seja, fazer a devida prevenção. O senhor acredita que grandes tragédias ou falhas, de alguma forma, permitem a melhoria em normas ou procedimentos de segurança? Infelizmente, não devia ser assim. Mas a realidade mostra que é. Toda vez que acontece algum acidente de grande proporção, em qualquer área, chega a imprensa, a mídia toda analisa, os especialistas dão entrevista, há repercussões, e se percebe aquilo que a lógica, a inteligência, indica que deveria ter sido percebido antes. Mas, certamente, o efeito é meio difícil falar um efeito benéfico, porque uma tragédia como tal, falar um efeito benéfico. Mas o efeito consequente deste evento é que vamos revisitar as normas, especialmente o cumprimento das normas. Haverá muito mais rigor, como já aconteceu até na área penal. Não era comum no Brasil, apesar de estar no Código Penal há muitos anos, ter repercussões penais dos acidentes. Esse já teve, inclusive, ações em andamento de natureza penal. Então, é necessário revisitar as normas vigentes, verificar se elas são cabíveis, se precisam de aperfeiçoamento, e fazer, certamente, a partir daí, um novo olhar, uma nova postura, uma nova atitude da prevenção de acidente de trabalho no Brasil. Existem exemplos que mostram isso, acidentes de outra natureza, que fizeram com que essas normas fossem aperfeiçoadas? Sim. Podemos dar o exemplo do Icê da Boate Kiss. A partir dali, todos os alvarazes de concessões para a casa de espetáculos, no Brasil inteiro, foram revisados. E foram perceber a necessidade, a partir de então, de muito mais cuidar a respeito disso. Não é um simples ato protocolar. Houve, certa vez, um acidente, na década de 70, no aeroporto de Orly, com um avião brasileiro, da Varig, e que a maioria morreu ali em razão do incêndio nas almofadas dos aviões. A partir daí, não se permite mais que as almofadas dos aviões tenham material incandescente. Então, cada acidente deixa uma lição. E como a lição é muito dura, de grande, intensa repercussão, os especialistas analisam com muito vagar. E esse é um acidente, talvez, o mais documentado da história, de câmaras as mais diversas, ângulos os mais diversos. E essa documentação, desde o nascedouro, analisando a dinâmica do acidente, minuto a minuto, vai indicar que medidas poderiam ser tomadas e que medidas poderão ser tomadas no futuro, para evitar a tragédia de tal dimensão. Que tipo de indenização as vítimas vão buscar na Justiça do Trabalho? É um acidente com muitas vítimas. Serão casos singulares. Aqueles que faleceram, deixaram dependentes. Os dependentes vão buscar, certamente, pensão e danos morais e até danos existenciais em algumas circunstâncias. Há aqueles que ficaram incapacitados. Alguns, inclusive, que assistiram, vivenciaram de perto o acidente, podem ser vítimas do estresse pós-traumático. E outros vão ficar com limitações físicas ou psicológicas. Então, cada caso de cada vítima será apreciado e, certamente, vamos verificar o dano causado, se tem ligação com o acidente, se tiver ligação com o acidente e verificar se tem responsabilidade da empresa, culpa ou responsabilidade da empresa. E será apreciado ao julgar cada caso na circunstância de cada caso. Teremos muitas repercussões porque, certamente, vai chegar a milhares entre as vítimas diretas e aqueles indiretamente atingidos que poderão buscar pedidos indenizatórios. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti